Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui na Livraria, entre livros com imagens de Ribamar Borges, Sarau 16, que vai conversar agora com o professor Marcondes Rodrigues Clark, que juntamente com Osmundo Alves de Lima e Isaías Pereira de Jesus, fizeram este livro chamado Análise Funcional, editado pela Eduf, que é a editora da Universidade Federal do Piauí. Um abraço para o meu querido amigo Ricardo Aladio, professor. Muito bem, professor Marcondes Clark, Análise Funcional, o que é isto? Análise Funcional é uma disciplina fundamental para alunos de matemática. Não só a matemática pública, mas a matemática aplicada. Tem várias aplicações na análise, na arte-análise, para geometria diferencial, e na matemática aplicada tem tantas sub-áreas, engenharia elétrica, uso análise funcional em nível de pós-graduação, mestrado, doutorado. E nós, o espírito de confeccionar, editar esse livro, foi porque, com os anos de experiência, a gente foi adquirindo e nós percebemos que não tinha nenhum livro assim didático, o livro tudo era muito duro. E os alunos para pós-graduação, final de mestrado, começo de doutorado, tinha dificuldade para entender o conteúdo dos livros. Aí, o que nós fizemos? Depois de uns 20, 30 anos, ministrando esse curso, os editores, nós autores, aí resolvemos, tínhamos essa ideia de fazer esse livro, um livro aplicado, com resultados bastante claros, as demonstrações bem claras e com muito exercício, com aplicações, e que qualquer aluno, eu digo, do final de graduação, um bom aluno do final de graduação em matemática, que tem o conhecimento, por exemplo, de análise real e de álgebra linear, tem condição, a maturidade de dar uma olhada nesse livro. O livro é esse espírito didático. Certo. Queria conhecer um pouquinho mais o professor Marcones, claro que nasceu aonde? Eu sou filho de Teresina, nasci aqui em 1953, e me formei aqui em matemática. Na verdade, meu pai queria que eu fosse fazer engenharia, fora. Sim. Mas eu nunca gostei de engenharia, queria matemática, me gosto, desde que eu vim, subindo de Ocesana, eu tinha muita habilidade, gostava muito de matemática. Aí, eu me formei aqui, em 75, no meio do ano, e fui embora para Brasília. Eu fiz o mestrado na UNB, em dois anos e dois meses, está entendendo? Uma universidade renomada, fui aluno de vários grandes matemáticos brasileiros, como o de Jair Figueiredo, como o Geraldo Severo de Souza Águila, e outros mais. E depois, eu fui, fizeram, me convidaram para trabalhar em Campina Grande, na Paraíba. Paraíba, sim. Isso, faltando 100 meses para terminar o mestrado. A carência de matemática é uma coisa inovem na UG, no Brasil. Sim, sim. Aí, o que acontece? Eu topei a parada. A prova lá foi uma entrevista e uma aula didática. Pois é. Muito bem. Aí, eu passei em primeiro lugar, graças a Deus. Eu e um colega do Ceará. Aí, nós fomos para lá. Isso já foi em março, 15 de março de 79. E de lá, eu passei três anos e meio trabalhando e saí com o pós-doutorado. O doutorado, melhor dizendo. Sim. Na Universidade Federal do Rio, Instituto de Matemática. Lá, trabalhei com um grande matemático brasileiro, Luiz Adalto da Justa Medeiros. Hoje, já está aposentado, com o seu emérito, titulado na Universidade Federal do Rio. Matemática brilhante. Aí, eu terminei o doutorado, voltei para Campina Grande ainda. E, nessa brincadeira, eu passei 19 anos e meio em Campina Grande. Aí, eu conheci a minha mulher. Ela fez aqui em Teresina. Ela foi para Campina Grande. Trabalhar lá. Fez mestrado lá em Campina Grande, Economia Rural. Terminou o mestrado. Feito trabalhar aqui. Pareceu um concurso aqui na Federal. Sim. Aí, ela veio. Passou no primeiro lugar no concurso. Aí, eu tive que transferir, né? Eu ia deixar a mulher nova, assim, sozinha. Fez as contas. Fez as contas direitinho. Vai somar. Dois salários. Tudo isso tem a ver. Aí, muito bem. Aí, eu vim para cá. Isso foi em 97. Em 97, eu me aposentei em 2006, aqui na Federal do Piafim. Antes de me transferir para cá, eu fiz concurso lá, interno na universidade, para titular da instituição. Aí, eu vim transferido para cá, para a Federal do Piafim, como professor titular. Me aposentei em 2006. Aí, o reitor da época era o professor Luiz Júnior. Sim. Hoje, o vice-prefeito. Amigo nosso. Aí, ele me convidou, olha, Marconi. Era bom você trabalhar na pós-graduação. Vamos abrir agora o mestrado. Tudo que você está sabendo. Pois é. Então, lá para o concurso aí que eu faço. Abri o concurso. Eu fiz concurso. Fui bem classificado. E estou, até então, na nossa universidade. Contribuindo, formando mestres aí. Eu formei uns 8 a 10 mestres. E estou aí para trabalhar e ajudar a nossa instituição. Eu estava vendo o jornal, caiu um viaduto lá nos Estados Unidos. Aí, eu pensei, opa, não é só aqui que cai, não, né? Caiu lá, né? Eu até comentei com a minha mulher. Se fosse aqui no Piauí, é do engenheiro da Federal que são fracos. É, exato. Aí, então, e teve outro lá de Brasília. Então, andaram falando que a coisa teve a ver com os cálculos. Estrutural. Estrutural. Cálculo estrutural. É o cálculo lá. A flexibilidade, o peso da viva, a capacidade de carga na viva. Se a viva está engastada na extremidade e na outra, para passar quantos carros em cima ao mesmo tempo, ela vai fletir. E tem que ter a capacidade de peso, que eu chamo de capacidade de peso da viva. Os caras, às vezes, não levaram isso em consideração. Teve erro. Erro nos cálculos. Aí, pronto. O cara, na vez de colocar uma estrutura de concreto, com tantos vergalhões, com a medida correta, eles colocaram vergalhões com a medida, com dimensões mais finas. Sim. Aí o peso é grande e não suporta. Certo. Caralho. Tem que ter um bom engenheiro calculista, né? No caso, por exemplo, nós temos o grande arquiteto Oscar Niemeyer, né? Exatamente. Que gostava dos vãos, aquela coisa toda, e você tinha que fazer de repente, né? Ele botava uma coluna numa ponta e a outra não tinha, né? Quer dizer, ele tinha que ter uma sustentação muito bem feita aqui, né? Para sustentar o peso. E ele tinha, então, um engenheiro calculista, né? Calculista. Ele trabalhava apenas para fazer o cálculo, né? Eu não lembro que trabalhava a equipe dele, eu não lembro. Mas, na verdade, era só muitos e vários. Certo. Para ficar em mais. Então, a matemática, ela serve para tudo isso. O cara decompor forças, uma vida, uma engastada. O cara decompor duas, né? Em duas extremidades, por exemplo. O cara decompor as forças no sistema de irse horizontal, vertical, vertical, tá certo? Que calcular o resultado das forças, você tem que ter esses cálculos direitinho. E aí tem que ter precisão. Porque envolve milhões de dinheiro, né? Muito dinheiro. Aí não vai, já aba baixa uma ponte dessa, é prejuízo, né? Sim. Professor, me diga uma coisa. A gente sabe que a dinâmica da vida hoje, com os supercomputadores que existem, potentes e velozes e tal, eles modificaram alguma coisa a matemática ou a matemática já existe, ela já é e é imutável? O computador ajuda nos cálculos. Cálculos, matrizes e normas, convergência de séries matriciais. O computador serve para isso. Fazer simulação. Mas a ideia sai tudo da travessa do matemático. Entendeu? Quando você coloca, por exemplo, uma máquina de calcular essas máquinas modernas, aí o cara diz, olha, se calcular a raiz de pi com tantas casas, raiz de dois são números irracionais, com tantas casas, o que você faz na realidade é pegar uma série, a matemática faz isso, a série x mais 1 elevado a alfa, correto? Alfa é um número real. Aí você desenvolve essa série, série binomial, conhecida, série importante. Com essa série você toma o valor de x, x igual a 1, por exemplo, alfa igual a meio, aí você tem raiz de 2. Aí você pega o maior número possível, sabe? Que a sua máquina, o seu computador, quanto mais moderno, mais o número decimais ele tem após a casa, após o zero. Então, quanto mais casas decimais ele pega, ou seja, quanto mais termos ele pega na série, melhor ele vai ter aproximação dos cálculos. Sim. Então, a máquina, o computador, ajuda. Ajuda. Mas a matemática já existe, ela não tem mais nada, né, no caso. Ela já está ali e pronto, né? Claro, claro. Se os teoremas que a gente usa aí de 2, 3 séculos atrás, se usa e vai usar enquanto existir a humanidade. Você está entendendo? Teorema simples, só para você entender, teorema de Pitágoras. Quadrado da hepatotanusa, igual a soma do quadrado dos catetos. Eu me lembro. Isso aí tem de quantos anos? Exato, sim. E se usa isso até em nível de pesquisa, se calcular os quadrados, a aproximação, soma de 2 quadrados, o que é que vai dar isso? Teorema de Pitágoras. Correto? Teorema de Pitágoras. Então, aparece naturalmente. E outros teoremas famosos, que não vale a pena falar aqui, porque também tem nomes. Sim, sim. A teoria da relatividade... Da física. A física, né? Eu uso muito a matemática. Sim. A teoria da mecânica quântica. Sim, sim. Na mecânica quântica, hoje, usa a matemática, usa são equações complicadas, equações do tipo de onda, porque são, por exemplo, você colocar dentro de um tubo, a vácuo, bota o mesmos, para correr, dentro de um tubo a vácuo. ele vai, isso sem a força da gravidade. A equação que descreve o movimento desse mesmos, dentro desse tubo, é a equação diferencial parcial. Vixe. É. Complicada. Ou duas linhas, mesmo lá, parcialmente, ou mais um, ou três. A equação mais simples da mecânica quântica. É essa. e tem outra mais complicada. O modo de uma vai da rua, um, para a rua maior do que zero. É complicado. Certo. Nós sabemos que um dos problemas mais sérios que o nosso país enfrenta é o descaso com a educação. Não existe país desenvolvido com o povo analfabeto. Não tem. Não há como, não é? Veja, hoje, eu estava falando, eu estava falando da Coreia, Coreia do Sul. A qualidade do ensino, a preparação dos mestres, né? O senhor mesmo, hoje, também na entrevista, disse da carência de professores de matemática, por exemplo, né? E essa carência estimulava, quer dizer, o desestímulo para formar mais cientistas, matemáticos, físicos, e todas as áreas do conhecimento humano, é porque se paga mal o profissional. Se paga mal. Sim, sim, sim. A Angela Merkel, na Alemanha, agora, os engenheiros, médicos, foram para ela, olha, nós temos que equiparar os salários com os salários de professor. Ela virou isso para ele, e disse, olha, está a internet saindo. Olha, eles foram que formaram vocês, pois tanto, ele merece ganhar mais. O país, que foi arrasado na Segunda Guerra Mundial de 1945, totalmente, ficou devendo o mundo todo. Exato. destruiu os outros países e ficou devendo. Hoje é uma potência, só não faz bom porque assinou um contrato, senão está com o bombatom que é na mão e tal. Tecnologia de ponto, mas por quê? Porque o ensino, os profissionais que trabalham em universidades são bem remunerados. 30 anos. Mas no Japão, por exemplo, dizem que o imperador só se curva para uma pessoa, o professor. Quer dizer, e aqui é a categoria desrespeitada, né? Niquilar na Segunda Guerra Mundial e hoje está a maior potência econômica do mundo. Um país em que 30% do seu território é amicotável, o resto é montanha, gelo, né? Quer dizer, o desenvolvimento é a tecnologia. Já com eles são cabeça mesmo, mas porque tem universidade boa, cientista bem pago, bem remunerado. Aqui no Brasil, paga-se mal um professor, o cara vai para outras áreas, ser advogado, ser médico, o professor segue até de gozação. Não é não? Sim, sim. Se o nível de primeiro e segundo grau, dá a pena. O cara não tem condições nem de, quando está de férias, pegar sua família e viajar. Ao país, não estere ou não. Aqui dentro do Brasil, o maior parte não tem condições. Porque é mal remunerado. Nas federais, é onde se paga melhor. Onde se paga melhor. Perfeito. Pois é, meus amigos e minhas amigas, será o 16 convidou com o professor Marcondes Rodrigues Clark. Esse Clark vem de onde? É da Casa Inglesa. Ah, sim. A sua Casa Inglesa aqui em Florianópolis. Ouvi falar, sim. Dois tem um prédio grande lá em Paz da Ilha. Sim, era aquela Roland Jacó? Roland Jacó era francês. Era francês. A Casa Inglesa que era do inglês. Ah, a Casa Inglesa era o do Clark. Exatamente. Mas com toda família grande, eu sou parte da família, parte pobre da família. Sim. Tem outros que moram no Rio, que vive bem. Certo. Professor, muito obrigado pela entrevista. Conversamos com o professor Marcondes Rodrigues Clark, um dos autores do livro Análise Funcional, editado pela Edufp, juntamente também com os professores Osmundo Alves de Lima e Isaías Pereira de Jesus. Sarau 16. Só para vocês. Bom, meus amigos e minhas amigas, e assim vamos chegando ao final de mais uma edição do Sarau 16, que eu juro que é feito com todo carinho só para vocês. E como faço, sempre agradeço a equipe que me ajuda a fazer, começando aqui nos nossos estúdios com o Carlos Belo. Nosso câmera externa é o Imbamar Borges. Ali no Switch nós temos a Kelly, o Cadu e o Guilherme. Nossa editora Tati Guimarães, diretor técnico da TV Assembleia Fernando Serqueira, diretor operacional Jário Araújo, diretora-geral Cristiane Sequefe, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temício Clésio de Sampaio Pereira Filho. Obrigado pelo prestígio de sua audiência. Estamos chegando aos 10 anos do sarau. Sarau 16, 10 anos. Em junho, 10 anos de sarau. E obrigado pela sua audiência sempre. Nunca esquecendo, terças-feiras 21 horas e aos sábados às 19 horas. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto. Eu, eu volto. Tchau.